E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. É, se o Carlos Sais quiser usar essa música agora na Fórmula 1, vai ter que pedir autorização pro Alex Palô, né? O cara é o verdadeiro operador suave do autorismo mundial, né? O conquistou o título da Fórmula Indie arriscando pouco num campeonato que todo mundo arriscou tudo e mais um pouco. E fez bem com isso, né? Tinha carro pra chegar em segundo naquela corrida de Long Beach, mas o Award já tava fora. O New Garden tinha que passar o Colton Hertha e o Hertha já tava maluco ali naquelas ultrapassagens e nem tava na briga do título. E circuito de rua tem mais uma variável do que um circuito normal, né? Qualquer errinho é muro e final de campeonato, né? E o carro da Indie é danado pra estragar a suspensão com a batida daquela, né? Ninguém tem a mesma sorte do que o Marcus Erikson, que bate na traseira de um carro, dá uma decoladinha, cai no chão e só estraga o bico e volta pra ganhar lá o GP de Nashville. Mas como toda semana aqui a gente fala de um grande brilho que o piloto teve, né? Será que assistir o calminho agradou o público? Fala, Natan, pessoal do R-Final! Tudo beleza? Olha, chegou ao fim uma grande temporada da Fórmula Indie, uma temporada aí de, se eu posso dizer, a melhor nos últimos 20 anos, sem dúvida. Muita emoção, muita disputa, nove vencedores diferentes, quatro pilotos vencendo pela primeira vez, show de Romain Grosjean. Acho certamente que foi a, pra mim, a melhor categoria de 2021. Agora, Natan, você me perguntou, né, se essa estratégia de ser calmo na pista, né, foi o que fez o Palou correr pra ganhar o campeonato. Eu, de verdade, acho que a personalidade do Palou, de ser calmo, estrategista, ela acaba escondendo o fato dele ser muito agressivo em pista, né? Ele pode não fazer, digamos, o board ao longo da temporada, como o Grosjean fez nesse final, sobretudo em Laguna Seca, mas é um piloto que sempre ganha muitas posições. Por exemplo, Long Beach, mesmo ele correndo com o regulamento embaixo do braço, precisando ser décimo segundo, ele larga em décimo e termina em quarto. Em Laguna Seca chegou na segunda colocação, venceu em Portland, estando em vigésimo, né? Então, esse jeito calmo dele, dessa personalidade, esconde ele ser um piloto extremamente agressivo e acho que isso, sim, fez ele ganhar o campeonato. Na reta final, ele teve, sim, problema lá em Indianápolis com o motor, teve o acidente em Gateway, né, acertado ali pelo Rinos Viquei, mas as últimas três corridas, mesmo ele chegando em Portland, pressionado por ter perdido a liderança do campeonato, ele foi lá, venceu, fez a pole, óbvio, venceu a corrida depois de ter caído pra vigésimo, escalou o grid, teve questão de estratégia, mas teve muita velocidade do espanhol, foi o único que desafiou Colton Hertha, né? A gente tem que lembrar que ele, na segunda colocação em Laguna Seca, tinha quase 16 segundos de vantagem pro Pato Award, depois, na estratégia, o Grandjean chegou, mas tinha ainda equipamento no final, falou, pra ganhar a segunda colocação, aí, sim, Long Beach, ele não precisava arriscar tanto e conseguiu, com muito sucesso, o título da temporada. E daí, né, o que resume isso é que ele é agressivo, mas não é louco. Se nessa corrida de Portland tivesse a situação, assim, de uma relargada a duas voltas do final, e ele em quinto, precisando, assim, chegar em terceiro pra ser líder do campeonato, ele ia só passar dois carros, só teve na em terceiro. Ele ia ser louco pra correr o risco de perder, jogando ali pra conseguir a vitória. E essa corrida de Portland, eu acho que foi a corrida que ele pôs a mão na taça mesmo, de ter acelerado com a estratégia diferente, e também de ter calma. Isso aqui ele foi pôr, e o Dixon é que arriscou mais na largada. Então, aquela hora que todo mundo passou reto na chicane, foi o Dixon que errou. Ele tava muito lançado, vindo da segunda fila, tentou enfiar o carro por dentro, já tinha tentado dar reto, não tinha conseguido, e foi tentar enfiar na primeira curva. E ali não tinha espaço, né? Os dois passaram reto. Foi enfiando, e ali não tinha mais tempo pra frear uma freada bonitinha, né? Porque ele freou muito em cima, né? Jogando por dentro, e o resultado disso foi os dois passando reto. Mas aí deu pra o pau recuperar e ganhar, né? E deu pra gente ver o Dixon na posição de coadjuvante, cara. Nossa, o cara é seis vezes campeão da Fórmula Indy, já teve mais em disputas no campeonato, pelo menos umas duas vezes que ele não ganhou, e tanto na disputa do título. E agora a gente vê ele atacando, mas assistindo de camarote. Pelo menos não tá numa posição ruim, né? Podia estar na Fórmula 1 tendo que ajudar ainda, né? Na Fórmula 1 não é muito comum esse jogo de equipe. Então, pelo menos uma parte ele se falou, né? São os dois últimos campeões, o piloto mais consistente dos últimos 15 anos, quanto o piloto mais consistente de 2021, né? Essa vai ser demais. Agora, cara, o Marcus Eggson era o terceiro piloto da equipe Ganassi, junto com o Dixon e o Paolo. Também tava na briga do título, mas parece que perdeu aquele gás. Nossa, eu esperava mais o Marcus Eggson nessa rodada tripla. E não é exagero não, de maio a agosto ele foi o piloto que mais pegou pontos no campeonato, né? Mais de 190 pontos. Foi o dado que o pessoal da Indycar oficial lá nos Estados Unidos postou. Será que é um piloto que realmente consegue pilotar de igual pra igual contra os seus dois companheiros de equipe? O que você acha disso, Ricardo Arcuri? Olá, Carice Natan e amigos do Podcast R Final. O Marcus Eggson, na sua limitação, ele vem num crescimento. Ele vem fazendo uma boa temporada, de forma alguma. Eu não estou denegrindo a temporada dele. As duas temporadas dele foram boas, boas temporadas. Ele não se manteve numa chip Ganassi apenas pelo patrocínio dele. Ele tem trazido bons resultados, que foi culminado com aquela vitória incrível dele, né? Depois de ter decolado em cima do carro do Burdé, pousou e o carro não teve nenhum dano. Aquela coisa meio sobrenatural pra um carro de fórmula. Mas ele conseguiu uma vitória, tá? Mostra que ele tem algum potencial. Ele só não é genial. Ele só não é um piloto com prospecto de gênio como, por exemplo, um Palo, um Pato Ard, e até o Rhinos Viquei tem, e o Corton Reta. Não posso esquecer desses quatro grandes jovens que estão na Fórmula 1 de hoje. Ele apenas é um piloto mediano que tem conseguindo aprender aos poucos e desenvolver seus resultados. Fez uma boa temporada de estreia, nada incrível, apenas uma boa temporada de estreia, e agora teve uma vitória. É isso aí, amigos. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Na verdade foram duas vitórias, né? Essa de Nashville e antes ele tinha vencido em Detroit também, né? Duas vezes que ele foi beneficiado também pela estratégia, mas realmente não teve aquela atuação de ser constante em querer ganhar posições. Eu acho que foi o piloto que mais correu com o regulamento de baixo do braço, até mais do que o Palo. Então pra título ele tem que melhorar um pouquinho o estilo dele. Tem que usar umas corridas como se não tivesse nada a perder, igual o que o Neil Garnett faz, igual o que o Pageno fez em Indianapolis, que a gente já falou aqui, igual o que o Colton Hertha fez nessas últimas duas corridas, né? Confiar ali no poder de um carro bom e de você poder arriscar em cima do outro. Às vezes vai pagar o preço de errar numa corrida decisiva, igual a corrida, depois de ter feito um show de ultrapassagens, ele errou e bateu. Mas isso faz parte, vivendo e aprendendo, e tem hora que vale a pena. Tanto que o Hertha já dominou o GP de Lagunas. A questão do Grosgiani, o Gard e o Colton, um acerto melhor da Andres, com o apoio da Andres, eu acho que ele vai se destacar muito na temporada. Pode ser que seja um cara que dispute o título, né? Mas ainda vai sujeito a erros, né? Visto algumas atuações dele na Fórmula 1 e até na Indy. Mas ele é um cara que arrisca o tempo todo, então... E é um cara muito arrojado, né? Às vezes até demais. O Colton, eu acho que psicologicamente, eu acho que com essas duas vitórias dele, eu acho que ele é o principal destaque, né? Com essas duas vitórias em Laguna e Long Beach. Ele falando que são pistas que ele gosta muito, né? Dando a confiança que ele teve em 2018, 2019. E eu acho que tá faltando isso pra ele voltar a ser o que ele é. O que ele é, né? E eu acho que o Colton, o ano que vem, vai vir muito forte. Pode vir disputar o título, visto que ele gosta muito da primeira etapa, que é a San Petersburgo. Então, já pode começar bem o campeonato. O New Garden, né? A questão do New Garden, a Penske, infelizmente a Penske se perdeu. Não sei se foi a falta do Capitão ali na pista com eles. Mas acho que a Penske se perdeu um pouquinho, a questão de acerto. Algumas classificações bem, bem... Era sempre tido ali, sempre na primeira fila, nesse tipo de traçado. Eu acho que a Penske ficou devendo demais nessa temporada. Provavelmente alguma coisa aconteceu. O Pagenu fez até uma temporada um pouquinho melhor que o Pau, eu acho. Mas ele foi dispensado. Eu acho que é uma pena. Mas acho que vai reforçar bastante a Maia Schenke. E eu acho que, assim, falando dos destaques, né, que acabei de falar, acho que os dois... Não tem como não falar de um ou de outro. Porque agora já são companheiros de equipe. O próprio Grosjean e o do Colton. Eu espero muito que eles se unam com o Rossi, né, e trabalhem bem esses acertos de carro. Eles são ótimos pilotos. Eles são muito fortes, entendeu? A Penske vai ter que se voltar, se reinventar e se reencontrar. Aí com os seus acertos e com os seus pilotos. Acho que o Neil Gardner que tá tentando levar a Penske nas costas. Tomara que o Scott McLaughlin, ele melhore os resultados dele, né. Foi uma esperança dele ter... Ele vir forte da... Ele fez testes muito bons, né. Alguns testes até assombrosos. Tipo, o cara pegou a primeira vez o carro. Já tava andando lá na torre aí do automobilismo. Mas ele sofreu muito na... Esse último hatch trick tem três pistas muito tradicionais. Mas também muito difíceis. E é a melhor na saca-rolha. Mas também passando o Scott Nixon brigando por posição. E aquilo lá foi genial. Ele colocou o carro por dentro de uma vez. Na hora que ele ia começar a descer da lado oeste. Ele viu a oportunidade e meteu por dentro do ex-campeão da Indy. Rapaz do céu. Quem diria que 25 anos depois do Zanard passar o Brian Hertha naquela curva. Que diferença de um ano pro outro. E eu acho que foi até melhor a situação dele de Laguna Seca do que a pole que ele fez lá em Indianápolis. No circuito misto. E terminando o campeonato num 15º lugar honroso com esse terceiro de Laguna Seca e com mais dois segundos lugares pra pôr na conta, né. Quero ver essa temporada dele pelo Andretti. Um ano mais de experiência. Um carro que ele se adaptou muito bem. Com pistas que ele já conhece. Vai ser show. Agora eu quero ver se ele vai brigar pelo título ou não. Que ganhou a Fórmula 1, a Fórmula Indy e as 500 vídeos de Daytona da Nasca. E naquela mesma semana fizeram a live com o Arcuri também. Então não perde não. Por hoje aqui no podcast. Até a próxima. E um grande abraço.